O meu Senhor está comigo diante as lutas O meu Senhor comanda exércitos ao meu favor Teu nome é eterno e digno da minha adoração Sobre a terra e o céu, Ele é o grande eu sou Nunca me deixou como o estar Cordeiro de Deus se entregou ao meu lugar Tua graça é real Teu nome tem poder pra salvar O meu Senhor está comigo diante as lutas O meu Senhor comanda exércitos ao meu favor Teu nome é eterno e digno da minha adoração Sobre a terra e o céu, Ele é o grande eu sou Nunca me deixou Comigo está Cordeiro de Deus Se entregou em meu lugar Tua graça é real Tua graça é real Teu nome tem poder pra salvar Pra salvar Pra salvar Nunca me deixou Comigo é eterno e digno da minha adoração Comigo está Cordeiro de Deus Se entregou em meu lugar Comigo está Tua graça é real Tua graça é real Teu nome tem poder pra salvar 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 Tua graça Lá na cruz Lá na cruz se entregou Com teu sangue me comprou Tua graça me salvou Teu amor me libertou Lá na cruz se entregou Com teu sangue me comprou Tua graça me salvou O seu amor me libertou Lá na cruz se entregou Lá na cruz se entregou Com teu sangue me comprou Sua graça me salvou Sua graça me salvou Teu nome tem poder Teu nome tem poder Pra salvar Pra salvar Pra salvar Lá na cruz se entregou Lá na cruz se entregou Lá na cruz se entregou